Na imagem aí, olha o exato momento em que um casal com uma criança no colo atravessa calmamente. De repente o carro vem, olha lá, atropelou, hein? O carro vai na faixa de pedestres e atropela, porém, a família é surpreendida por um veículo que os atropela. Felizmente os pedestres não tiveram ferimentos graves. A sorte é que o carro estava em baixa velocidade, até porque ia fazer a curva bem fechada. Agora, será que ele não viu? Estava distraído no celular, é? Será que ele estava distraído? Você que está me assistindo pela televisão, mas está com o celular aí. Manda mensagem lá no meu Instagram. Meu Instagram é dudu__camargooficial. Dudu__camargooficial no Instagram. Você manda a sua mensagem. É, não pode, né? Não pode, tá certo. Então vamos para um vídeo que circula na internet mostrando uma confusão.